Olá pessoal, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Olha eu aqui de novo. Então gente, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para conversar um pouquinho com vocês, que vocês sabem que de vez em quando eu posto vídeo aqui para conversar com vocês a respeito da cirurgia de esterectomia e oforectomia. Eu acompanho os comentários de vocês aqui nos meus vídeos, acompanho o comentário de cada uma de vocês e o que eu quero dizer para vocês logo agora no início é que eu não gravo vídeo como uma profissional, tá gente? Porque eu não sou profissional, eu não entendo nada na área de saúde, eu sou apenas uma paciente. Eu passei pela cirurgia de esterectomia e oforectomia em dezembro de 2018. Então a partir daí eu comecei a postar vídeo para contar para vocês como está sendo comigo pós a cirurgia, tá bom? Então sempre, de vez em quando, que eu tenho alguma coisa diferente para conversar com vocês, então eu venho, sento aqui nessa cadeira, ligo a minha câmera e começo a conversar com vocês, tá bom? Então hoje gente, eu vim conversar com vocês como está a minha saúde, como que eu estou reagindo com essa cirurgia de esterectomia. Eu vejo muitos comentários de vocês aqui nos meus vídeos, muitas falam que passou pela cirurgia, está recente, está sentindo muitas dores, tem alguns incômodos, outras falam que está na fila de espera, esperando para passar por essa cirurgia. E eu fico aqui acompanhando os comentários de vocês, cada comentário que vocês postam aqui, eu acompanho. E aí hoje eu resolvi conversar com vocês, eu já tenho, a minha cirurgia foi feita em dezembro de 2018, então tem quanto tempo? 2019 um ano, 2020 dois anos, agora em dezembro de 2021 vai fazer três anos, ainda não tem três anos, vai fazer agora em dezembro de 2021, vai fazer três anos que eu passei por essa cirurgia. Então assim, eu já posso contar para vocês tudo o que está acontecendo comigo, se essa cirurgia valeu a pena ou não. O que eu tenho para dizer para vocês, gente, é que até essa semana mesmo, eu estive conversando com uma amiga e eu falei para ela, eu falei que olha, que a minha autoestima, a minha saúde, a minha alegria, a minha qualidade de vida foi enterrada junto com o meu útero e com o meu ovário. Sim, gente, porque eu não tenho mais saúde. Depois da cirurgia de esterectomia e euforectomia, eu não tive mais saúde. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar o tempo atrás e se eu soubesse de tudo que me aconteceria depois da cirurgia, eu ia optar para não retirar o meu útero e não retirar o meu ovário. Eu não vou garantir aqui para vocês, porque como eu falei no início, eu não sou uma profissional na área, mas um mioma, ele nunca se transforma em câncer, certo? Isso é o que vários médicos, eu pesquiso muito na internet e vários médicos já disseram isso, que um mioma, ele não se transforma em câncer. E tem como você tratar o mioma para não deixar ele aumentar, porque o mioma, ele se alimenta do sangue da menstruação. Então, se você tem um mioma como era o meu, um mioma grande, o meu útero estava muito grande. Gente, a porta do banheiro vai ficar abrindo e fechando porque está sem trinco e aí o vento fica abrindo e fechando ela, tá? Não é nada demais, é só porque a porta está sem trinco, não teve como eu fechar ela para ela não ficar abrindo e fechando, tá bom? Então, gente, o que eu estava falando? Eu esqueço quando eu parei um pouquinho e esqueci o que eu estava falando. Mas vamos voltar lá. O mioma, ele se alimenta do sangue da menstruação. Então, assim, a pessoa, como eu, eu já tenho, quando eu fiz a cirurgia, eu estava com 46 anos, eu acho, acho que era com 46 anos. Então, eu já estava já perto de chegar na menopausa. Então, se eu tivesse tido paciência, usado o medicamento para não menstruar, eu ia combater o mioma. Eu não ia deixar ele desenvolver, ele crescer. Ele murcha. Se ele não tem o sangue da menstruação para se alimentar, ele murcha, sabe? Então, se você toma anticoncepcional direto e não deixa a menstruação descer, o seu mioma vai murchar. E depois você entra na menopausa. Quando você entra na menopausa, a sua menstruação acaba, ela para. E a menstruação parando, o mioma some. Só que eu não sabia disso antes da cirurgia. E eu acabei optando pela cirurgia. E quando o médico estava realizando a cirurgia, ele viu que o meu ovário também tinha, eu acho que é cisto, não sei o que tinha no meu ovário que ele viu. E ele achou por bem retirar o ovário também. Então, ali naquela retirada do útero e do ovário, ali ele retirou junto a minha saúde. A minha saúde, a minha qualidade de vida foi enterrada junto com o meu ovário e com o meu útero. Porque, gente, eu nunca mais tive saúde na minha vida. Teve vez de eu chegar a pensar assim, que pra mim agora era só esperar a morte. Porque é enfermidade uma atrás da outra. E essa semana eu acabei de passar no médico. Ele pediu exames, vários exames. Eu fiz todos os exames que ele pediu. E o resultado foi o pior de todos. O resultado que eu nunca queria ter na minha vida. Um diagnóstico que eu nunca queria ter na minha vida. Na minha família não existe esse diagnóstico que eu tive agora. O que aconteceu com o resultado do meu exame deu diabetes, colesterol e baixa taxa de vitamina D. A minha vitamina D estava 14,19%. E o normal, o mínimo, é 20%. Não é por cento, é 20 mg, miligrama parece, de vitamina D. Então eu tô com baixa porcentagem de vitamina D. Aí eu preciso repor a vitamina D em comprimidos. E também algumas horinhas de sol, né? Porque a vitamina D a gente adquire pelo sol. Então isso tá em falta no meu organismo. E também diabetes e colesterol, gente. Na minha família não tem quadro. Na minha família, assim, de primeiro grau. Não tem ninguém que tenha quadro de diabetes e colesterol. Eu sou a primeira que apresentei esse quadro. E isso aconteceu por causa da retirada do útero e do ovário. Então, assim, me bate um arrependimento muito grande de ter passado por essa cirurgia. Hoje, quando eu vejo uma pessoa falando Olha, eu estou na fila de espera pra fazer a cirurgia de estrectomia. Eu fico com muita pena dessa pessoa. Eu fico com muita dó dessa pessoa. Porque o meu conselho hoje é pra qualquer uma que tá na fila de espera pra que não faça tal. Não retira o seu útero. Faça tratamento. Usa anticoncepcional. Não menstrua. Corte. Gente, eu tava gravando aqui. Deu um erro na câmera e cortou o vídeo. A câmera se fechou. Vou tentar a retomada onde eu parei. Eu sempre me esqueço das coisas que eu tô falando. Mas vamos lá. Quando eu vejo uma pessoa na fila de espera pra retirar o útero, eu fico com muita pena. O conselho que eu dou é que pensa bem no que você vai fazer. Tem tratamento. Você pode combater esse mioma com anticoncepcionais pra não menstruar. Se você não menstruou, seu mioma não cresce. A tendência dele é regredir de tamanho. E se você conseguir reter a sua menstruação até você entrar na menopausa... Porque a maior parte da mulherada que eu vejo na fila de espera pra retirar o útero, elas têm acima de 40 anos. Então, assim, pro médico, quanto mais cirurgia ele fizer, melhor pra ele. Porque ele ganha por cirurgia. Então, assim, principalmente médico do SUS, ele não te abre a mente. Ele não te fala qual é o risco que você tem depois da sua cirurgia. Porque, assim, a hora que ele abre você, se ele vê que precisa tirar o seu ovário, ele vai tirar o seu ovário também. E o meu ovário, gente, quando eu coloquei o vídeo aqui, contei que tinha retirado o meu ovário, uma médica comentou aqui no meu vídeo que esse cisto que tem no ovário tem tratamento. Então, que não tinha necessidade de retirar o meu ovário. Então, assim, cuida do seu útero. Cuida desse mioma. Toma medicamento pra você não menstruar. Porque se você não menstruou, a tendência do seu cisto, do seu mioma, é regredir de tamanho, ele murcha. E aí, até que chega o tempo de você entrar na menopausa. A hora que você entra na menopausa, você não menstrua mais, então o seu mioma para ali. Ele tem caso de mioma que some quando não tem menstruação mais. E aí, você fica com o seu útero, fica com o seu ovário e fica com a sua saúde. Porque eu não tenho mais saúde, gente. A minha saúde acabou. Porque eu sinto tanta coisa, que se eu fosse ficar falando aqui pra vocês tudo que eu sinto, eu acho que esse vídeo passava de uma hora. Esses dias, eu tava aqui de boa, aqui na minha casa. De repente, eu senti uma grande dor no peito e no braço esquerdo. Fui parar no hospital. Chego lá no hospital, não tenho problema nenhum no coração. Meu coração tá 10, meu coração tá normal. Mas a dor que eu senti no peito, no braço, causa da falta de vitamina D. Então, por que eu tô com falta de vitamina D? Eu só tive essa falta de vitamina D depois da retirada do útero e do ovário. O ovário é o principal, gente. Porque o ovário, ele produz hormônio. Então, assim... E a vitamina D também é um tipo de hormônio. E quem tem falta de vitamina D, ele tá sujeito a várias enfermidades. Como câncer, trombose, aquela doença que dá no osso também, que agora eu não vou lembrar o nome. Então, assim, muitas enfermidades, quem tem falta de vitamina D no organismo, tá sujeito a ter. E eu também tive queda forte no cabelo depois da cirurgia. Segundo o que eu pesquisei na internet, a retirada do útero não causa queda de cabelo. O que causa queda de cabelo é a falta de hormônio. Então, eu passei a ter falta de hormônio por causa da retirada do ovário. Porque o ovário produz hormônio. O ovário, ele é responsável por um certo tipo de hormônio. E a partir da hora que retirou o ovário esquerdo, o direito atrofiou, né? Ele regrediu de tamanho, ele murchou e parou de funcionar. Então, eu não tenho mais nenhum ovário funcionando. E por eu não ter mais nenhum ovário funcionando, então eu tenho falta de hormônio. E essa falta de hormônio acarretou queda no meu cabelo. Queda forte no meu cabelo. Só que, graças a Deus, eu encontrei produtos na internet que ajudou a recuperar meu cabelo. Esses produtos que eu uso, que eu encontrei na internet, ele contém as vitaminas que o cabelo precisa. As vitaminas que o meu organismo estava em falta e que precisava pro meu cabelo. E, enfim, consegui recuperar novamente meu cabelo. Já falei pra vocês aqui sobre o meu cabelo. Já botei aqui pra vocês quais são os medicamentos. Não é medicamento. As vitaminas que eu uso pra combater a queda do meu cabelo. Graças a Deus, estou muito feliz. A autoestima lá em cima com a recuperação dos meus cabelos. Que, por sinal, tá muito bonito. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu vou contar aqui pra vocês bem rapidinho. Eu peço a vocês que tenham paciência, que assistam esse vídeo. Porque tem muitos de vocês que precisam, que eu vejo pelos comentários que vocês deixam aqui. Eu estava com uma queda muito forte no meu cabelo. Então, assim, o cabelo, gente, é o bem mais precioso de uma mulher. Uma mulher precisa do cabelo pra ter autoestima. E o meu cabelo estava cada vez pior. Uma queda muito forte. E o meu cabelo é cacheado, como vocês sabem. O meu cabelo é cacheado. E um cabelo cacheado, quando ele tem queda, quando ele regride o tamanho, ele fica muito pequenininho. Então, aquilo pra mim, a minha autoestima estava lá embaixo. Então, aquilo pra mim estava sendo muito difícil. Aí, o que eu fiz? Dobrei os meus joelhos e falei com Deus. Falei, Senhor, eu não quero. Eu não quero viver sem meu cabelo. Eu quero os meus cabelos de volta. E eu faço um voto perante Ti. Mostra alguma coisa pra mim. Abre a minha mente o que eu posso fazer pra ter os meus cabelos de volta. Eu falei assim com Deus. Eu cobrei a ele. Eu falei assim, na tua palavra, na Bíblia, está escrito que é honroso pra mulher ter cabelo crescido. Então, me dá essa honra. Me devolve os meus cabelos. Porque eu estou quase sem os meus cabelos. Eu não admito isso. Eu não quero perder os meus cabelos por completo. E aí, falei assim com Deus. No outro dia, gente, por incrível que pareça, isso é tudo coisa de Deus, tá? Isso é tudo coisa de Deus. Eu peguei o meu celular. Quando eu abri o meu celular no Instagram, qual foi o primeiro Instagram que o Instagram me apresentou? Foi o Instagram da Lívia Aragão. Sim, a filha do Didi. Quando eu abri os stories dela, o primeiro stories que eu vi, ela mostrando a vitamina gummy hair. E ela falava que aquela vitamina era pra combater quedas, pra fortalecer os cabelos, pra auxiliar no crescimento dos cabelos, pra melhorar a pele, pra fortalecer as unhas. E quando ela falou, quando ela mostrou gummy hair e falou o que o gummy hair prometia, então aquilo pulsou o meu coração. Eu lembrei da oração, eu lembrei do que eu falei com Deus. Então eu pensei assim, Deus tá mostrando pra mim que esse produto é eficaz para o meu cabelo. Que esse produto tem a vitamina que eu preciso pro meu cabelo e eu vou comprar agora. Aí já cliquei, que daí ela deixou o arrasta pra cima, né? Aí eu já cliquei no arrasta pra cima e já entrei no site da gummy hair. E eu não olhei se o produto era muito caro, não. O que que eu fiz? Eu já fui e já comprei logo seis potes. Gente, quando chegou o produto, o meu coração pulsava de alegria. E aí quando eu comecei a usar o primeiro frasco, o meu cabelo já reduziu a queda. Não tinha queda mais. Porque quando eu ia hidratar os cabelos, gente, não tem a gente não em luva assim quando tá hidratando? Quando eu fazia isso, os meus cabelos ficavam todos na minha mão. Depois entrelaçava os fios assim na minha mão. Eu tinha que tirar assim, ó, buchas de cabelo na mão. E aquilo eu ficava muito triste. Eu ficava muito pra baixo. E no primeiro pote de gummy hair que eu utilizei, a queda caiu, a queda, assim, combateu a queda quase que 100%. Não tive mais queda. E a partir dali, eu comprei seis potes. Então era tratamento pra seis meses. Então a partir dali, o meu cabelo só começou a crescer. O meu cabelo, gente, ele não tem crescimento. Ele não é um cabelo que cresce igual de outras pessoas. Que cresce, vai lá no meio das costas, vai lá embaixo na bunda. Não, eu nunca tive o cabelo... Assim, o muito que crescia era até aqui o meu cabelo. Não passava disso. Uma por ele ser cacheado. E outra por ele não ter mesmo força pra crescer. E hoje eu vejo o quanto o produto ajudou no crescimento. Só que assim, eu não investi só no gummy hair. Eu investi em outros produtos também que eu já coloquei aqui pra vocês. Eu já tenho um vídeo aqui. Eu vou deixar aqui em cima no izinho, ó. Todos os produtos que eu utilizo. Então eu investi em shampoo. Eu investi em vitaminas. Eu investi em living. Living não, é... Tônico capilar. Eu investi porque eu queria o meu cabelo de volta. Então assim, pra mim, eu não ficava olhando o preço. Eu não ficava olhando se eu podia ou se eu não podia. Eu passava o cartão. E depois eu ia correr atrás de conseguir o dinheiro pra pagar a parcela do cartão. Passava cartão, parcelava todos os produtos. E depois eu tinha que me virar nos 30 pra conseguir o dinheiro pra pagar a fatura do cartão. Mas que eu comprava, comprava e compro até hoje. Shampoos. Os melhores shampoos. Os melhores tônico capilar. A vitamina eu não parei de comprar. Agora, talvez eu não vou poder mais usar gummy hair. Porque gummy hair é doce. E agora com o negócio de diabetes, colesterol. Então eu não posso estar consumindo açúcar. Mas daí, gente, parece... Parece não. Olha como Deus é bondoso. Olha como Deus trabalha na nossa vida. Eu não posso usar gummy hair. Porque gummy hair tem açúcar. Mas antes de eu ter o diagnóstico de diabetes e colesterol. Deus já colocou na minha vida outro produto. Que é... Que tem as mesmas funções de gummy hair. E não contém açúcar. São em cápsula. Que é o new hair. Quando o new hair apareceu na minha vida. Eu nunca que imaginava o porquê que esse new hair apareceu na minha vida. E eu vi que o preço de new hair é metade do preço da gummy hair. Mais barato, né? Ele é bem mais em conta. E aí eu comprei 12 potes de new hair. E agora eu tive esse diagnóstico de diabetes e colesterol. Ainda eu tinha um pote de gummy hair. Eu deixei o pote de gummy hair. Dei ele pra minha filha. E eu tenho agora 6 potes de new hair. Eu comprei antes o diagnóstico. Não é Deus na minha vida? Não é Deus trabalhando na minha vida? Eu falei com Deus. Eu falei pra ele que eu queria os meus cabelos de volta. E ele tá trabalhando nisso. Ele não quer... Ele não vai me deixar eu sem meus cabelos. Devolveu meus cabelos. Devolveu minha autoestima. E assim... Agora eu tenho que ir à luta, né? Trabalhar dobrado. Pra poder bancar essas vitaminas. Que eu vou precisar de ter essas vitaminas. Eu acho que pro resto da minha vida eu vou usar essas vitaminas. A não ser que elas ficam muito caras. E eu acabo a condição de comprar. Mas eu acredito que Deus não vai permitir. Que um dia eu não tenha condições de comprar as vitaminas pro meu cabelo. E a New Hair, tanto New Hair como Gummy Hair, tem também a vitamina D na composição delas. E tem muitas outras. Não sei se é 9 ou 8 tipos de vitaminas que tem. Que é a vitamina que o nosso cabelo precisa. Então, gente. O que eu vim falar sobre a esterectomia ou a forectomia é isso. Vim dizer pra vocês que a minha saúde nunca mais foi a mesma. E que se eu pudesse voltar atrás, eu nunca, jamais tiraria meu útero, meu ovário. Nunca mais. Porque assim, gente. Eu sempre penso. Se um útero, um ovário, o seu corpo não tem necessidade desses órgãos. Por que Deus colocou ele ali? Se Deus colocou ele ali, é porque o seu corpo precisa daquilo ali. Eu já dei um exemplo aqui pra vocês. Tipo, um carro. Vocês compram um carro novo. Ele dá defeito numa peça. Só que ele anda, ele funciona normal sem aquela peça. Mas ele não funciona 100% do jeito que ele veio de fábrica. Olha, é assim nós, com o nosso útero, com o nosso ovário. A gente continua a vida? Continua. Mas a nossa vida, a nossa saúde, sempre fica a desejar. Então, assim, você que tá na fila de espera, pensa bem. Pensa bem se você quer mesmo tirar o seu útero. Pensa bem se você quer primeiro fazer o tratamento pra tentar regredir esse mioma. Ou se você prefere tirar o seu útero. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, eu tirei o meu útero e a minha saúde ficou melhor do que a de antes, quando eu tava com útero. Mas não é todo mundo assim. Você sabe se você vai ser assim? Você sabe se você vai ter essa sorte de tirar o útero e continuar com a vida boa? Continuar com a saúde boa? Continuar com... Como que eu queria dizer? Com uma boa qualidade de saúde? Você tem certeza? É uma coisa que você vai sem ter certeza se você vai e vai voltar com a sua saúde em pleno estado. Eu acredito que tem muita gente que tirou o útero e que fala, Nossa, pra mim tá sendo muito bom. Alguma coisa falta pra essa pessoa. Alguma coisa falta. Eu, no decorrer desse tempo todo que eu fiz a cirurgia, Teve uma época que eu pensei assim, Nossa, que bom eu ter tirado o meu útero. Eu tô bem agora, mas foi engano meu. Que conforme foi passando o tempo, eu fui vendo o quanto esses dois órgãos estão me fazendo falta. O quanto eu estou doente por causa desses dois órgãos. Gente, vocês não estão entendendo o quanto é a coisa que eu passo por falta do útero e do ovário. Que se eu pudesse voltar atrás hoje, eu ia preferir tratar do meu útero e do meu ovário do que tirar eles fora. Porque se eu estivesse fazendo tratamento, de repente, hoje, eu já tava com o meu útero com o mioma reduzido E o meu ovário curado, porque tem tratamento. Só que o médico preferiu tirar. Por quê? Porque cada cirurgia que ele faz, ele ganha e ganha muito. Não é pouco. Então, melhor pra ele fazer cirurgia. Gente, eu encontro aqui em Sapezal tanta mulher falando que tá na fila de espera Pra retirar o útero que faz dó. Faz dó. Se eu pudesse entrar dentro da cabeça dela e colocar na cabeça dela pra não retirar o útero E fazer tratamento pra reduzir o mioma, eu entrava. Eu encontrei com uma mulher no mercado e ela me falou que tava na fila de espera pra retirar o útero Contando pra mim o que ela tava passando. Hemorragia, mioma. E aí eu falei pra ela, eu retirei o meu útero e o meu ovário. E eu não aconselho ninguém a tirar. Só que ela não quis saber. Ela falou, não, eu acho melhor tirar. Eu acho melhor porque daí eu não vou ter mais menstruação, eu não vou ter mais esses problemas de hemorragia e coisa e tal. Aí eu fiquei quieta porque quem sou eu pra colocar isso na cabeça dela, né? Se o médico falou pra ela que o melhor é ela tirar. Pro médico é bom, porque ele ganha pra fazer isso. Mas você... ele não fala pra você que a partir dali você não tem saúde mais. Isso ele não fala pra você. Principalmente se for médico do SUS, ele jamais vai ter essa conversa com você. Um médico particular, ele ainda pode sentar e conversar com você. Explicar pra você qual vai ser a reação do seu corpo depois da cirurgia. Mas um médico do SUS, ele mal apenas olha na sua cara. Então eu tô aqui com risco de trombose. Gente, pra falar bem a verdade pra vocês, as minhas duas pernas queima do joelho pra baixo. Muita dor no osso da minha perna. E isso é um risco de ser trombose. Vocês estão entendendo? E depois que você tem a sua saúde do jeito que tá a minha, no SUS você não consegue o que você precisa. Pelo SUS você não consegue. E se você for pobre igual eu, você não consegue um tratamento particular porque é muito caro. Então o que acontece? Você fica morrendo a míngua. Porque o SUS não te dá um bom atendimento. Já era pra eu ter feito o exame das minhas pernas pra ver se essa queimação que eu tô sentindo na perna, essa dor no osso, se não é uma trombose ou se não é aquela outra doença que dá no osso, que eu esqueci como que fala, que é enfraquecimento do osso por falta de vitamina D. Eu esqueci como é o nome daquela doença que fala. Já era pra ter feito pelo SUS. Os médicos pedem esse exame pra mim? Não pede. O SUS faz esse exame pra mim? Não faz. Principalmente aqui na minha cidade não faz. Se eu quiser ver sobre isso tudo, eu tenho que ir particular. E no momento eu não tô tendo condições porque é tudo muito caro. Uma consulta com um clínico particular é um absurdo. E os exames pior ainda. Então assim, você é obrigado a ficar esperando um dia após o outro pra ver o que vai acontecer com você. Então gente, o papo de hoje é esse, que eu vim atualizar vocês sobre isso. E vou ficar prestando atenção nos comentários de vocês. Conforme os comentários que vocês deixam aqui, eu volto com outro vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. E ficam todos com Deus e saúde sempre. Tchau. 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 Tchau.